É o grau Manda ele ralar o estope, rala Tio, rala o estope Rala aí, rala aí Rala aí, rala, rala Rala aí, mão no chão Mão no chão Mão no chão Rala O pivete mandou botar mão no chão Eu? Eu também sei não Ele não quer ficar aí não Você quer ficar onde, tio? Ele quer ficar lá No meio do grau Saber de quem é aqui, ó Mas é lá É lá, tem que ser lá Aí não dá pra ver o gostoso, não Fala aí, fala aí Vem um lá, vem um lá Olá É ele É ele, pô, é primo aí Fala aí, mão no chão Fala aí, mão no chão Mão no chão, mão no chão Mão no chão Maltiquinho, maltiquinho Eita, eita Tá vindo quebrando Meu Deus Prima Eu vi ali Eu vi ali no chão Bota a mão no chão aqui Ia se arrumar no fundo Ia A qualidade Você quase toma um pinto Você não quis estar ali agora, tio Eu vi, percebido Você matou muito ali, ele matou pra desgraça Ele quase parando Eu tô ralando na mão Ele tava na velocidade da peste Eu embalando Eu falei, já me te pegava Eu tava ralando na mão Eu tô ralando na mão, já ralando Eu tô ralando na mão, vinto Ei, mas eu não sei ralando na mão Ele gostou, Ceará Ele gostou, Ceará 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 Você me botou um pinto Eu vou pra ralar a mão Oi, 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 oi Vai lá, vai, Ceará Oi, 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 Ceará Oi, ele aí, Ceará Oi, ele aí Mão no chão Vai soltar o braço Vai soltar o braço Vai soltar o braço Ah, foi ele, pivete Foi ele que falou que ia soltar o braço E aí, pinto Ah, foi nesse cara É, eu falei pra ele Qual é, bota o blog? Qual é, bota o blog? Por quê? Moreno, bota aqui, bota aqui Fala pra ele aqui, que aqui foi eu Foi você, não, falei pra ele Aquele lá, aquele lá, aquele lá Fala aí Aprendi com o professor aí Você aprendeu? Quero ver você batendo Grava até que falta um vídeo seu No comitê da Bonacir Quero ver você Meu Deus, tá muito Meu Deus, meu Deus Meu Deus Opa, sai daí Eita Representa o Santo Antônio Vem com o Guilherme, diabo Faz essas coisas não Você, tá armado? Tá armado Vixe, vixe, tá armado Tá armado, corre Corre Ai, não aguenta a minha frente Vixe, vem um rebolando Todo torto Vixe, é da vida Tem que ser ele Tem que ser ele Quebrou Quebrou, quebrou Quebrou que você botou no estante aí Vai lá, vai lá Eita, eita Ô, porra, meu Deus Olha aí O barato que tá telegrado aí Hã? Oi O barato que tá telegrado? Quer controle? Vai controle, controle Seu freio tá bom Fala aí Se ligou, viu, é essa base? Essa é a base Aí, viu O professor deu a volta lá embaixo Pro Yuri Já peguei a base Já decidi a como Só quero uma triscadinha Pra finalizar o chave de olho Isso, tá brabo Por quê, velho? Olha pra mão que me Sério, olha aí Tô doido aqui Primo, se você assistir esse vídeo E ficar pensando Que a gente tá tirando onda Só foi brincando Pra ver se você Pegava a água Com a gente Só brincadeira, família Que é assim Tem que ter a resenha Vixe, vixe A resenha em primeiro lugar Grau depois A gente vai fazer vocês rir Né não, Timai? É sim Uau, uau Que mais Vai fazer o vídeo? Vamos balançar Vai lá Eita Esse bridge aí Vai pro Instagram Eu vou correr Olha lá Eu vou correr Vixe, não gostou Nada de filmar aí não Opa, aí Gordinho Tirando onda Dizendo que você não sabe gravar Eu vou correr É, aí você pode puxar o zoom Arruma o shampoo Esses caras Tá pior que eu hoje Vixe, tudo é Eu ia correr Eu também Ô, meu Deus do céu O que esses caras Querem inventar aí, família Cadê o primo? Eu quero finalizar o vídeo Com o primo Eita, eita Eita, eita Caralho, maluco Por isso que Quando vocês pedem aí O lanche aí Eu demoro a chegar Eita, eita Eita, eita Eita, eita 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma